Mário Douglas, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, chefe do Parque Nacional da Serra da Bocânia e hoje aqui representando também o Ministério do Meio Ambiente. O sítio misto é uma proposta muito interessante porque ela consegue aglutinar, ela consegue juntar toda a geografia social da região dentro de uma proposta para a Unesco de sítio misto de patrimônio da humanidade. Ela inclui ao mesmo tempo o patrimônio histórico e cultural já reconhecido nacionalmente do centro histórico, dos sítios arqueológicos, com o patrimônio natural representado pelo Parque Nacional da Serra da Bocânia, pela Apacairo Sul, pela Reserva da Joatinga, pela Ilha Grande e pelas outras unidades de conservação da região. E o modo de vida tradicional e os saberes das populações tradicionais que sempre viveram na região. Uma proposta desse vulto que une atributos tão diferentes e complementares é a única no Brasil e uma das poucas no mundo. Então hoje aqui foi dado um grande passo no sentido da consolidação dessa importante iniciativa que pode e esperamos alce Paraty região ao local que ele merece dentro do contexto mundial da conservação, tanto cultural quanto ambiental. E a Agenda 21 entra onde nisso? A Agenda 21 é peça importantíssima para ser incluída dentro do plano de gestão conjunta desse território. Essas iniciativas, e a Agenda 21 é uma delas e uma das mais significativas, ela vai ser crucial para ajudar a dividir essa responsabilidade e garantir que a gente consiga manter os atributos ambientais e culturais e a amálgama que isso traz, de forma a manter o futuro sítio dentro daqueles sítios bem conservados, bem preservados, vivos e ativos, modernos e respeitando a natureza e as comunidades tradicionais conforme a proposta. Legenda Adriana Zanotto